Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Por tudo o que fez por mim Peço então reflete a tudo e pra luz Graças a Deus Deus tem honra O meu pecado tomou Por hoje agora eu salvo estou Graças a Deus Deus tem honra E por hoje agora eu salvo estou Graças a Deus 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 Amém. 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 Amém.